Bom, beleza morcegada, seja bem-vindo a mais um vídeo de Brawl Stars, galera, aqui, beleza? E hoje, já que eu comprei aqui, consegui pegar o Mortis, vou jogar com ele, coloquei ele classe 10, dei uma treinadinha, peguei algumas dicas aí na internet sobre ele, as dicas de vocês também, e vou tentar dar uma jogadinha com ele, e ele é legal pra caramba que, assim, ele tem vida baixa, porém, ele tem um super que recarrega, joga umas morcegadas, recarrega a vida, tudo que você já sabe lá, e também, o poder dele, normal, ele serve tanto pra bater, quanto pra fugir. Mas é isso aí, vamos nessa, ó, vou pegar um pouquinho de baú, mas antes, vamos ver o que tem de grátis na loja, nós temos um baúzinho aqui, ok, ok, opa, opa, vamos ver, bônus de ficha, meu irmãozinho, beleza. Galera, aqui nós temos o Rico, que eu não tenho, então já pode ser um próximo vídeo, vambora, vamos pegar o Rico pra nós. Aê, beleza, mano, show de bola. E a gente pegou até um visualzinho dele. Rico guarda, meio aladim isso aqui, hein, caraca, ficou muito legal, mano, gostei. E a gente até tem uma skin aqui do Brock, mas eu não vou pegar não, e sinceramente eu não vou pegar. Aqui, galera, ó, isso aqui, ó, eu vou ban... Vocês falaram pra mim que tem como eu bloquear isso nas opções, eu não encontrei. O que eu encontrei é que tem como bloquear solicitações de amizade, e isso tá bloqueado, mas do clã aqui, não dá. Então eu vou pedir pra vocês o seguinte, por favor, não mandem isso aqui. Eu vou bloquear as pessoas, porque isso atrapalha muito o vídeo. Deixa que quando eu for jogar com vocês, eu convidar vocês. Eu vou usar o Shadow como exemplo, tá bom, pra vocês, infelizmente. Então, vamos lá. Eu já avisei no vídeo de ontem, e avisei agora de novo, tá? Então, sim, agora é ban mesmo. Não, na moral, eu vou dar mais uma chance, tá? O Shadow tá aqui, eu vou dar mais uma chance, e tá suave. Lembrando que, uma vez por semana, eu vou limpar o nosso clube, pra dar chance de mais pessoas virem aqui e jogar com a gente. Só que, a galera que... Pelo menos os top 3 da galera que estiver mais jogando, junto com as pessoas do clube, conversando e tal, eu vou adicionar como amigo. Mas se a gente se pentelhar, tá fora. Beleza? Mas é isso aí. Vamos jogar uma solo aqui, no combate, com mortes. Ah, não, peraí, tem caixa aqui pra pegar. Vou jogar uma solo com mortes, depois eu chamo alguém pra jogar comigo, tá bom? E muitas pessoas... No comentário de outra, galera, o que aconteceu com a estante do Montana de brinquedo? Sumiu, alguém mais reparou? Sim, galera, eu comecei a empacotar as coisas, que eu vou mudar dia 30, tá bom? Inclusive, a partir do dia 30, o canal vai ficar sem vídeos aí, até eu me instalar lá em casa. Eu acredito que vai ficar sem vídeo aí, uns 3, 4 dias, tá? Mas aí volta. Ó, tá brilhando, tá brilhando. Ô, moleque! Beleza! Já garantimos dois videozinhos novos aqui, então, galera. Que da hora, velho! Pegamos o Kaur! Que ele é o do bumerangue, não é isso? É, exatamente. Caraca, que da hora, velho! Fechou! Massa demais! Aí... Ô, Leon! Se o Leon... Eu falei pra ele, cara. Ele já sabe que não pode. Eu falei pra ele isso. Ó, aceitei aqui só pra falar com o Leon, entendeu? E, aliás, esqueci. Sorry. Ainda escreveu, esqueci totalmente errado. Então, assim, desculpa, mano. Não tem condição nenhuma. Eu vou tirar o Leon aqui da amizade, porque eu tinha até aceitado ele aqui como um amigo. Galera, eu não quero ser chato. Por favor, sabe? Então, assim, não força a barra. Tá legal? Vambora! Vamos lá, galera! Vamos nessa! Ó, a parada do Mortis aqui é um pouco mais safe, né, mano? Até porque ele tem a medida tão baixa. Eu costumo pegar dois pauzinhos de uma vez. E aí, o cara vai me ajudar ainda, ó. Maravilha. Ó, ele pegou um. Olha, ele pegou os dois, lazarento! Aí eu não esperava. Aí eu não esperava. Nossa, foge, Monta, foge. Bom, pelo menos eu peguei. Peguei de volta o que o safado tinha roubado. Ah, cara, o meu primo aqui é complicado pra gente, né, mano? Puxa, é um touro. Mas não é difícil correr dele, não. A parada também... Opa, aqui, ó. A parada é... A parada é essa, ó. Você aproveitar... O bichinho tá pistola comigo, filho. Pega logo lá, pega logo lá. Boa. Caraca, tinha... Tava dropando aqui. Tava sobrando, mas pegou mesmo. Ok. Ok. Ok, foge. Deixa isso quebrar, deixa isso quebrar. Ai, eu tinha que... Eu tinha que ter esperado. Eu tinha que ter esperado carregar um pouco aqui. Eu alfobei. Eu fui dentro nervoso. Dentro nervoso. Nervoso alvão. Boa, usou uma. Agora. É agora. É agora. É agora. Nossa, não morreu. Ai, eu vou morrer. Nossa, eu dei o negócio pra ele. É o primo. Sai fora, primo. Cara, sobrou ele, velho. Que porcaria. Eu vou fazer uma carinha pra ele também aqui. Melou tudo. Ai, eu vou ter que ir na estratégia com ele, mano. É bater e correr. Ai, ainda ele pega muito longe, mano. Mas eu tô mais forte, eu sei. Só que ele também bate doído. Olha, ele vai fugir agora. Porque o gás tá chegando. Boa. Não, não usa agora não, monta. Não usa agora não. Ah, ele aceitou. Não, não aceitou nada. Mas tá morto. Rapaz do céu. Eu achei que esse primo ia me dar uns pescotapas. Só que ele tava realmente, assim, com um poder menor, né? Então deu pra a gente conseguir. Agora, se a gente também der esse mole ali, facilmente ele ia arrebentar nós. Então agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar em dupla com alguém do clube. Ó, vou mandar aqui no chatzinho. Quem tá on? Ó, vamos ver. Shadow. O monta vai virar pro player de mortes. Não, então vamos lá. Vamos lá, Shadow. Já que você apostou aí em mim, velho. Beleza, ele foi com o Dynamite. Eu tô quase desbloqueando, galera. Tá quase lá. Tá quase. Tá faltando um pouco. Tá, 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 tá. Ô, Shadow. A gente tem duas chances, hein, Shadow. Sempre quando eu jogar... Ih, nossa, eu já comecei fazendo besteira. Temos duas chances, meu querido. Pode ir pegando aí que eu vou pegar o que tem dois por aqui. Qualquer coisa eu volto. Fica tranquilo. Não sei o que eu estou fazendo. Eu acho que deu ruim. Vamos, 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 vamos. E... Ok. Ó, tá quase lá. Tá quase lá. Ah, eu preciso... Ah, boa, boa. Ah, mas eu amorei. Corre, monta, corre. Eu não usei o autoclique e meti a cara na parede. Essa não contou, tá? Essa não contou. Agora a gente vai fazer certinho. Eu fui muito vida louca ali, ó, avançando e tal. Vamos fazer o seguinte, ele vai pegar a caixinha ali, provavelmente eu vou pegar essa. Aí, GG. Ok. Aqui eu uso o autoclique porque, né, eu só não uso o autoclique quando tem duas. Mas aqui a gente usa um só e tá tudo certo. Beleza. Bora. Vamos esperar o... Vamos esperar ele aqui, vai. Uh, girou o piofe. Vamos lá, Shadow. Deventa. A gente tá aqui brincando. Tem duas caixas liberadas pra nós aqui. Boa, garoto. Peguei pra nós e fugi. Boa. Vamos pra cima? Vamos pra cima? Ó, é o... Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui comigo, aqui, ó. Ai. Nossa, mano. Isso é um peido? O que é isso, hein? Não sei. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Beleza, beleza. Vamos encurralar eles, véi. Bora. Vamos. Eles estão mais pra... Isso, garoto. Vai. Vai que eu vou pra cima. Boa. Boa, garoto. Aí sim. Opa, não. Era a carinha triste. Era a carinha infeliz. É, era pra fazer essa carinha sua aí. É, nossa. Boa. Aí, ó. Aí, garoto. Vamos que vamos. Vamos aproveitar as... As... As Haberba. Vê quem tá batalhando aí. A gente vai com tudo. Aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo tá suave. Nossa senhora. Volta a montanha. Nossa, mas... Que isso, véi. Esse personagem que joga gás, eu nunca vi ele na minha vida. Tá? Então, por isso que eu não sei o que esse bicho faz. Ele soltou, eu acho que o especial, o super dele ali e me ferrou. Eu não sabia que era perigoso, assim, avançar. Mas tudo bem, cara. Voltei. Voltei pobrezinho. Mas eu voltei. Fica tranquilo que aqui... Ai. Ah, não. Essa menininha do gás é osso, véi. Esse aqui eu não consigo enfrentar, não. Agora, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Nossa. Qual a morri, véi. Nossa. Parceiro. Ferrou, parceiro. Não rolou. Ué, foi quase, véi. Foi quase. Tentei jogar com a galera aqui. Já foi. Obrigado, homem de ferro. Mas vamos de novo agora no solo. Quer trazer as vitórias pra vocês. Não quer ficar na derrota. Até porque os caras têm acessórios, véi. Entendeu? Eu preciso de acessórioszinhos também, tá ligado? Cara, relaxa. Agora, assim, eu acho que a galera do Brawl Stars vacila muito no tempo de trazer atualizações. Tipo, um Brawl Pass novo e tal. Caramba, véi. São o quê? Uns três meses pra vir algo novo? É muito tempo. Não. Não monta isso. Foge. Foge. Tá na moitinha, tá na moitinha. Vambora. Quase morri, mano. Quase morri. Ok. Esses aqui é nossos. Esses aqui são nossos. Pega, monta, pega. Obrigado, obrigado, obrigado. Corre, monta. Isso. Peguei. Boa. A parada aqui é pegar os power, mano. Eu ia usar meu poderzinho, mas não rolou. Ai. Caramba, às vezes eu faço a movimentação e ele entende como autoclique, velho. Eu dou a cara na parede. Cara, esse aqui é meu, mano. Esse moleque aqui é meu. Será? Boa, moleque. Vambora. Toma o poderoso. Esse do bumerangue que a gente pegou é da hora, velho. E é chato pra diágio. Ah, não. Deixa eu sair daqui. Deixa ele estretar. Deixa ele estretar e a gente pega... A gente pega o restante. A gente pega... Nossa, mas nem deu tempo. Nossa. Não, calma aí. Calma aí que... Esse aqui é chato, mas a gente tá muito mais forte que ele. E... É muito melhor eu aguardar um pouquinho. Fazer uma certa movimentação. Porque ele vai estar... Eu vou trazer ele pra perto de mim, tá ligado? Aí ele vai estar em desvantagem. E eu tô com o meu super ali. Uma porrada que eu dê nele. Eu vou pegar meu super. Daqui a pouco ele se movimenta. Ó. Boa, garoto! Dá aquela recuperada de vida. Tá vendo? Já muda a situação. Porque aí eu jogo com pessoas que tá com... Assim, provavelmente igual eu. Sem acessório. Com o mesmo tipo de classe. E tudo mais, né? Agora. Vamos ver. Vamos verzinho aqui. Como que seria em duplo com uma pessoa aleatória. Vamos ver. Porque agora eu fiquei curioso. Tantantantã. O Mortis, cara. Ele é bem legal. Bem legal. Mas contanto que seja uma batalha justa, né? Boa. Nois. Deixa eu pegar. Vamos lá. O ideal seria dois baúzinhos. Boa. Nossa. Que bolota chata aquela ali. Que o cara joga. Vem, parceiro. 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 Vem, vem, vem. Vou dar a volta. Vou dar a volta. Vou dar a volta. Já era. Peguei, mano. Oi. Nossa, mas tira dano, hein? Dá dano. Boa. Aí, garoto. Aí, ó. Quando você pega um parceirinho aí do mesmo trofézinho e tal, o negócio vira, mano. Você quer vir mesmo? Eu juro pra você que eu não entendi muito bem, mas eu confio no parça. Boa. Confio no parça. Eu não entendi muito bem o que aconteceu ali. Mas tá bom, né? Acho que eu... Eu... Eu super não foi nada bem efetivo. Porque o super, na verdade, eu queria usar pra recuperar minha vida, né? Ó, agora é só... Ai! Nossa. Nove, cara. É... Mano, é você e o Brock, véi. É mais vocês dois aí. Eu posso chegar pra rushar, mas o bicho tá cheio. Nossa, os dois estão cheios. Ah, sem chance. Tá muito forte, mas é boa. Quase. Mas foi quase. Top, top. Luke, valeu, véi. Tanturum, taram. Vambora, vambora. E se eu convidar alguém do nosso clã que tem troféu baixo? Você acha que funciona também? Acho que pode até ser, né? Porque provavelmente começou a partida a jogar recentemente como eu. Daí a gente vai crescendo. Vamos aproveitar, vamos aproveitar, vamos aproveitar essa briga. Vamos aproveitar essa briga. Boa. Deu boa, deu boa. Não foi tão ruim, não. Sai pouco, ó. Ah. Deu pentear a cara na parede. Calma aí, parça. Nossa. Poxa, parça. Desculpa. Desculpa, parça. Não tem... Podia ter um desculpa aqui. Nossa senhora. Os caras pegaram tudo ali, mano. Meteram porrada, usaram veneno. Boa, boa, boa. Boa, é nosso. É nosso. Fechou. Nossa, cara. Parceiro é bom. Volta, parceiro. Ai, 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 ai. Pode montar isso. Parceiro já era. Ai. Nossa senhora. Calma, calma. Revive que a gente tá... Eu tô com 10, mano. Tá tranquilo. O parceiro renasceu. Vambora. Tô com quase o meu super. A gente vai ganhar isso aqui, mano. Principalmente se a gente conseguir aproveitar a briga de alguém. Que agora já era. Ih, esse bull já era. Boa. Boa. Soltou com a vida baixa. Vamos, parceiro. Você consegue. Tô pra cima. Tá suave. Aí, garoto. Uh, molequezinho doido. Ó, é... Cara, melhor dupla, hein, mano. Gostei do Morty e desse... É coach? Como é que ele chama? Eu não lembro. Mas é muito legal, cara. Bacana. Conseguimos uma paradinha aqui. Ah, e outra coisa já. Coloca aí no comentário, no vídeo de amanhã. Qual que vocês gostariam que eu usasse? O Car ou o Rico, né? Que foi que a gente pegou. Qual dos dois vocês gostariam? Coloca aí no comentário. Mas, galera, esse aqui foi a minha primeira experiência com o Mortys aqui. Espero que vocês tenham gostado, beleza? E não esquece, cara. Eu vou estar jogando aqui o Brawl Stars e tal. Espero que vocês continuem apoiando o conteúdo. Eu sei que hoje em dia na internet você não joga muito bem e tal. A galera não tá muito pela Forfun. Hoje a gente tá na geração dos ProPlayer, né? Mas eu tô jogando e criando aqui um histórico da minha jornada. Mas o Brawl Stars, vocês vão ver que em breve aí vou estar topzera. Principalmente quando tiver os acessórios, abrindo baús, pegando as coisas que são necessárias ali também pra você fazer uma boa play. Não é verdade? E aí também com as classes mais pra cima, porque dessa maneira eu vou ter a experiência. E também eu tô descobrindo, ainda aprendendo muito de cada Brawler. Aí daqui a pouco eu já sei de cabeça o que cada um pode fazer. Eu já sei de cabeça fraqueza e resistências. E daí vai ser um outro nível. Mas você que tá comigo desde o início, meu, muito obrigado. Tá bom? Sorria mais, pratica amor por seus sonhos. E até daqui a pouco mais isso no canal, galera. Nóis e fui, valeu!